Golpe do falso anúncio. O que tem de falso anúncio na internet? Ontem, minha cunhada me ligou e falou, ah, eu comprei uma boneca, dia das crianças e agora, né? Comprei uma boneca, a boneca não chegou. Meu primo me ligou ontem e falou, comprei pela internet, comprei um joguinho de damas pro meu filho. Não chegou. Aí tem gente que quer comprar carro. Marca pela internet. Marca o encontro. Quando chega nesse encontro, a gente sempre fala aqui, marca na delegacia. Quero ver se o cara, se o criminoso, porque se for na delegacia o cara fala assim, não, 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 não posso ir nesse dia, não posso ir no outro dia. Presta atenção, pessoas interessadas em comprar uma moto de luxo acabaram sendo vítimas de uma quadrilha chefiada por um policial militar. Aí também é pra acabar, hein? Aí é pra acabar. O cara fala assim, eu sou policial. Você é, psh, tá garantido. Só que não. Foram sequestradas, o prejuízo foi de 80 mil reais. No fim, os criminosos acabaram presos. Ainda bem, a gente vai ver a reportagem agora. Atenção, hein? Vai marcar? Marque na delegacia. Balança. As câmeras de segurança do estacionamento de um restaurante mostram o momento em que dois bandidos chegam com as duas vítimas. Eles estacionam e descem. Os criminosos usam falsos distintivos da polícia civil. E com os celulares das vítimas, começam a pedir dinheiro para amigos delas. Uma colega acredita na mensagem, saca 8 mil reais, sai de Piracicaba com o dinheiro em espécie e encontra outros dois integrantes do grupo em um posto de combustíveis. Este é o momento em que o terceiro e quarto assaltantes chegam com a terceira vítima. Os amigos dela, que eram feitos reféns há horas, são transferidos para o outro carro. Com o primeiro veículo, um dos comparsas vai até uma loja de departamento e compra um celular de última geração. Só depois disso, as vítimas são liberadas. Dessas vítimas, quanto que eles conseguiram roubar? 80 mil no total. Na Praia Grande, dois bandidos foram encontrados em um imóvel alugado. Este, de camiseta preta, que traz a amiga para o cativeiro improvisado, também foi detido. Gabriel já era procurado por roubo cometido no estado do Mato Grosso. Um quarto criminoso estava em um flat na Bela Vista, área nobre de São Paulo. Para enganar os policiais, ele vivia em dois endereços. Os investigadores conseguiram capturá-lo após uma madrugada inteira de campana. Seu nome é polícia? Nome. Completo. Dentro do flat, Vinícius mostra frieza ao ser abordado. Colacho? Não. Não. Os agentes também descobriram que a quadrilha era chefiada por um policial militar com oito anos de corporação. Este também está atrás das grades. E, por fim, a mega operação terminou com a prisão de Wesley, o dono da conta para onde todo o dinheiro roubado era enviado. Todos que estavam envolvidos e que era possível rastrear naquele momento, eles foram presos e foram retirados de circulação. Ainda bem esse tirados de circulação e não era para menos, não, porque estavam aplicando vários golpes aí, comandante. Felizmente, deu tudo certo para tirar essa quadrilha de circulação.